E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos novamente para nossas dicas de leitura. E a dica de leitura de hoje é deste livrinho aqui, este HQ está bem claro hoje aqui, mas acho que dá para ver, beleza? Mouse guard, pequenos guardiões, o cuidador de coruja e outras histórias, certo? Nós somos um canal que fala de RPG de mesa e também nós trazemos alguma coisinha de literatura, de HQs, de série também, mas sempre com enfoque para o RPG, indicações para que você use na sua mesa de RPG e se sirvam de inspiração, tá certo? Então esse material e outros que a gente citar aqui vão estar disponíveis os links para você adquirir aqui na descrição. Comprando qualquer coisa por lá você nos ajuda bastante, beleza? Também nos sigam nas nossas redes sociais e se você gostar desse vídeo dá o likezinho, veja os outros vídeos do canal e também considera se inscrever, beleza? Já tem uma série de vídeos falando de mouse guardi. Nós falamos já do primeiro encadernado, do segundo encadernado, do RPG. Todos os vídeos que a gente citou, esses produtos vão estar também na descrição e nos cards ao longo quando a gente falar um pouquinho. É só para deixar o contexto geral também do que é o mouse guardi. Mouse guardi é uma série de HQs escritas e desenhados por David Peterson lançados aqui no Brasil pela Conrad. Nelas nós acompanhamos um grupo de ratos, na maior parte delas, que fazem parte da guarda, mouse guardi. Então os guardiões são territórios que os ratos mantêm. São ratos incientes e tudo mais, que vivem dentro de uma floresta e tem um territóriozinho que é protegido por uma barreira de odor de feromônios de criaturas selvagens. Então essa barreira impede que criaturas selvagens adentrem a área dos ratinhos lá. Para manter essa barreira e também dar proteção aos ratos, tanto de ameaças externas quanto internas, fazendo o transporte, o acompanhamento de caravanas, a segurança de vilas e tudo mais, há a mouse guardi, que são os guardas. Nessa HQ, aqui em específico, nós não temos histórias específicas da guarda, como nas demais HQs que nós já apresentamos aqui. Nós temos aqui histórias, são pequenos contos sobre alguns ratos que eles têm alguma relação com a guarda ou não. Mas basicamente eles são contos bem pequenininhos que falam com, usando os ratinhos, falam sempre de alguma temática positiva. Uma historinha, nem sempre o final é mais alegre ou a história mais alegre, mas sempre traz uma mensagem positiva. Então é uma mensagem de amor, de compaixão, de entrega, de misericórdia e esse tipo de sentimentos positivos que muitas vezes fazem falta à nossa sociedade hoje em dia. E são histórias simples, são histórias bem gostosinhas de ler. Eu acho que algumas dessas histórias, o estilo até fica um pouquinho diferente do habitual das HQs de mouse guardi, mas não deixa de estar bonito. E eles explicam vários aspectos também da própria cultura dos ratinhos e de como eles se relacionam com outras culturas de fora. Você não vai ver aquelas aventuras bem RPG e tudo mais como nos dois encadernados. mas aqui a gente vai ver mais uma explicação do porquê de algumas coisas. Por exemplo, o porquê da barreira de odor, quem faz a guarda dessa barreira, os ratos eles não vêm ou todos os outros animais como adversários. Às vezes alguns que possam pensar, se pensam em ser adversários, na realidade podem ser aliados também. Podem nutrir um carinho e um amor pelos ratos. E também temos histórias sobre a importância do cuidado do zelo pelos seus amigos. É um HQ que ela é bonita, ela é legal, tem muita mensagem interessante e positiva. Só que ela não é tão aventuresca. Obviamente, tem como você tirar a inspiração aqui para as suas campanhas de RPG. Só que com histórias mais simples, com enfoques mais simplificadas. Uma historinha mais... Uma one shot, você pode pegar uma temática, principalmente com jogadores mais novos no RPG e usar essa temática dessa one shot para dar tipo uma liçãozinha de moral aos personagens. E também ajudar no desenvolvimento dos jogadores outros como jogadores de RPG. Ah, de não ser aquele jogador afoito demais que se põe à frente dos outros para resolver os desafios na porrada. Ou aquele cara que não se importa muito com o restante do grupo, quer andar só e tudo. É esse tipo de coisa. Dá para a gente utilizar nesse sentido. Ela foi lançada agora em 2024. O preço dela está bem em conta. Ela custa R$16,90. Ela está hoje em promoção. Está com 20% de desconto. Está R$13,50. Se você for Prime, você pega até frete grátis. Eu aconselho a pegar junto com os outros encadernados que, se você for Prime, pega frete grátis e já lê tudo em uma tacada só. Eles são baratos. E está bem no preço dos outros volumes avulsos de mouse em guarda que a gente já falou nesse vídeo aqui no card. E você consegue pegar, hoje em dia, em sebo, em instante de vitória e tudo mais. Mas só você achar os encadernados. Mas esse aqui, eu não duvido nada que no futuro, caso eles lancem os outros contos, eles façam encadernados isso aqui. Certamente fica bem legal, porque esses contos são bem bacanas. Eu espero que este vídeo seja interessante. De repente você não conhecia, passar a conhecer. E aproveita para ver os outros vídeos também, para ter uma noção maior do mouse em guarda, para você conhecer as outras histórias. Realmente é bem enriquecedor. E principalmente se você gostar de jogar o RPG de mouse em guarda, ou então o mouse reader, também que é um lançamento recente aqui no Brasil, que envolve ratinhos, que você pode converter para jogar mouse em guarda também. Não deixa de comprar, o link está na descrição do vídeo. Todos os produtos que a gente falou aqui, nesse vídeo, tem o link lá. E outras coisas mais também de mouse em guarda, beleza? Então, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que tenha sido interessante, tenha sido útil e até o próximo vídeo. Tchau.